Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, até o Rick quer aparecer aqui hoje, ó Gurias, o assunto de hoje é pra gente que quer sempre inovar Ou então pra aquelas meninas que querem, que buscam algo diferente Só que no momento estão sem grana, início de ano, sabe como que é, né? A gente gastou um pouquinho mais lá na praia e tem mais a que gastar mesmo Férias só uma vez por ano, não é? Então meninas, se você quer um negócio diferente Ou então se você tá lá rodando todo o centro da tua cidade Em busca de uma peça única, uma peça que você viu em tal lugar e não está achando Então chegou a hora de colocar as mãos na massa Porque hoje a gente vai aprender a transformar uma calça jeans velha Ou então alguma calça jeans que está ali guardada no armário Sabe, que você não... Ah, vai deixar lá pra ver se o ano que vem ela volta na moda Sabe como é, né? Ah, eu sei que você tem, eu também tenho Eu sou assim, eu guardo tudo Porque pensando que o ano que vem vai voltar a moda daquela calça jeans Coisa que nunca volta Então chegou a hora de a gente usar aquela pecinha que está aí escondida no teu armário Vamos? Vamos aprender? Então vem comigo! Fala lá, Niki! Vem comigo! Vem com a gente! Então a gente vai precisar de uma agulha que tem a ponta bem fininha Uma lâmina de barbear, mas que já esteja usada, tá? Que daí ela não está tão afiada Porque se estiver muito afiada ela pode estragar o tecido Também uma tesoura que corte bem Uma faquinha de serrinha pra gente cortar também Tem que cortar bem também, tá? Um shortinho que a gente usa pra saber mais ou menos o tamanho que a gente quer cortar E a calça jeans que a gente vai fazer transformação nela Meninas, a ideia da calça jeans Se você não tem aí em casa Também vale a pena procurar nos brechós, tá? Que tem muita coisa legal lá no meio Meninas, então a gente vai dobrar certinho a nossa calça jeans aqui em cima Pra ela ficar os dois no mesmo comprimento Pra não ficar uma perna maior que a outra, tá? Eu peguei esse shortinho aqui Porque ele é um pouquinho mais compridinho Que é o que eu estou gostando no momento Que não parece tanto a coxa, tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Se quiserem alguma coisa um pouco mais comprida Um pouco mais curta Vai de cada um Olha, eu vou até cortar um pouquinho mais do que o meu shortinho aqui Porque eu realmente quero que ela fique mais comprida Mais ou menos aqui assim, ó Que aí a gente vai desfiar essa partezinha aqui Então agora a gente pega a tesourinha E vamos cortar Não tem muita importância, tá? Se ficar um pouco maior que a outra Ou se ficar desproporcional, torto Porque essa parte aqui embaixo a gente vai cortar E desfiar, né? Então não tem problema se ficar torto Então pronto Então pronto Eu vou colocar de lado esse aqui E aqui está o nosso shortinho Que a gente vai transformar Agora, gurias Essa peça aqui A gente vai fazer assim com a gilete Pra ela soltar esses fiapinhos Que a própria calça jeans já tem um fiapinho Vamos fazendo assim várias vezes Até soltar a peça de baixo, tá? Esse fiozinho de baixo Meninas, aqui então Eu fiz com o aparelho de barbear Dos dois ladinhos Sempre fazendo movimentos assim Que aí ele desfia E torna o jeans mais sensível, né? Aí a gente vem com a agulha E vai puxando essas partezinhas aqui, ó Que daí ela solta essa Essa coisinha Esse tecido branco, né? Essa linha branca Só que assim, gurias Se vocês querem fazer mais rápido Coloquem essa peça na máquina de lavar Que daí ela vai bater pra lá e pra cá Pra lá e pra cá E ela vai se desfiar sozinha Sem precisar fazer todo esse trabalho aqui Com a lâmina e com a agulha Só que essa peça minha aqui já está limpa Então eu quero usá-la E eu não vou colocar na máquina Pra não dizer que isso não demora muito A dessecar, né? Agora vamos pegar uma revista velha Que a gente não usa mais Colocamos dentro da perna E vamos fazer os movimentos Puxem o bolso Pra não cortar o bolso O forrinho do bolso, né? E vamos fazer os movimentos assim, ó Pra destruir a nossa calça Nosso shortinho, tá? Gurias, então aqui eu fiz um vídeo Eu fiz o mesmo processo dos dois lados Eu fiz em diagonal assim, ó Desfiei mais embaixo E aqui atrás meus bolsos também rasguei No mesmo sentido do da frente, tá? Daí ele ficou assim Quanto mais a gente lavar Depois que a gente decidir colocar ele na máquina Ele vai ficar mais destruído do que isso Então meninas Esse é o nosso vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu likezinho aqui embaixo Que é muito, muito, muito importante pra mim Também se inscreve no meu canal Não sei se tá aqui ou se tá aqui o botãozinho Mas procura aí o botãozinho De inscreva-se Te inscreve no meu canal E venha fazer parte dessa família Alicanofre no blog também Que é www.alicanofre.com Então meninas Por hoje é isso Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam E... Um beijo bem gostoso Na pontinha do nariz E outro no coração Tchau Tchau